O começo de eu vir pra cá, tipo, já logo no começo eu não entendi que no Brasil não dava pra continuar, entendeu? Porque eu tinha 13 anos e eu fui assaltado na loja do Brasil. Com 13 anos você entendeu que não dava pra jogar no Brasil? Com 13 anos, cara, literalmente fui assaltado na loja do meu pai, o cara chegou, pediu dinheiro, celular, tudo, tudo, e tipo, me trancou no banheiro ainda, e falou assim... Nossa, que situação, cara. É, ele falou, vai pro banheiro e fica lá, e tipo, enquanto ele tava revirando as coisas, pegando tudo, ele ficou falando, pô, eu vou te matar, eu vou te matar, ó. Fala, guys, Oliver aqui com mais um vídeo pra vocês, hoje na presença do meu brother, Felipe. E aí, parceirão? Beleza? Felipe é um velho inscrito do canal aí, a gente estudou junto lá na BIA, né? Foi lá que a gente se conheceu pessoalmente, porque você já tinha me conhecido nos vídeos na internet, é isso? Com certeza, com certeza, ainda me chamou lá pra gravar, tem um vídeo no canal dele aí. Verdade, eu vou deixar esse vídeo aparecendo, acho que aqui, pra quem quiser assistir o vídeo que aparece o Felipe, que eu gravei inclusive nessa escola aqui, foi a que eu estudei, uma escola de inglês, a BIA é uma escola de inglês, que eu estudei, muitos inscritos meus estudaram lá, estão estudando lá, estão estudando em outras escolas também, que eu já citei aqui no canal. O Felipe a gente conheceu lá, mas como é que você conheceu meu canal, cara? Como é que você veio parar nos Estados Unidos? Cara, tava assim, tipo, o começo de eu vir pra cá, tipo, já logo no começo eu não... entendi que no Brasil não dava pra continuar, entendeu? Porque eu tinha 13 anos e eu fui assaltado na loja... Com 13 anos você entendeu que não dava pra jogar no Brasil? Com 13 anos, cara, literalmente fui assaltado na loja do meu pai, o cara chegou, pediu dinheiro, celular, tudo, ganhou tudo, e tipo, me trancou no banheiro ainda, e falou assim... Nossa, que situação, cara. É, ele falou, vai pro banheiro e fica lá, e tipo, enquanto ele tava revirando as coisas, pegando tudo, ele ficou falando, pô, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Nossa, que pesado, cara. A gente ouviu essas histórias, assim, de assalto, mas eu nunca ouvi, assim, de uma parada assim, de sequestro, de ameaça de morte, foi pesado mesmo a situação, hein? Você morava em São Paulo? A gente é de uma cidade do interior de São Paulo, né, de Jundiaí. Caramba. É, Jundiaí já é grande, né, já é uma cidadezinha maior, mas o interior tá a mesma coisa que capital, né, perigoso. E aí você teve essa desilusão aí aos 13 anos com o Brasil. Total, véi. Aí, tipo, aconteceu tudo isso daí, depois ainda tive que ir lá reconhecer ele, mano, me dava, tipo, uma falta de ar, assim, sabe, de lembrar, foi muito traumático mesmo depois. Que pesado. Uma criança, né, cara? É, real. E aí, tipo, depois com 15 anos de idade, de novo. Nossa, dois anos depois. É, a gente, tipo, tava eu e meus amigos, a gente saiu do cinema em frente ao shopping, cara. Tipo, não era nem de noite, assim, era sete horas, a gente falando do filme. Não tinha fone de ouvido, não tinha nada mostrando que tinha nada. Os caras passaram do sinal vermelho, assim, e, tipo, um cara pulou da moto, né, era dois. E ele simplesmente já chegou, eu fui o primeiro, assim, a carma na minha cara. Entendeu? Literalmente, cada um dos amigos levou. Aí, depois de, com 15 anos pra frente, até os 19, foi tudo, eu preciso sair daqui, eu preciso mudar. Ali se materializou a sua certeza, né, de que você não queria falar. Então, você nem pensou em faculdade, coisa do tipo? Nada, nada. Você já saiu, sabe? Saí, terminou. Caramba. Mas, beleza. Aí, como é que você descobriu os Estados Unidos? Porque, quando a gente fala assim, pô, ó, eu fico imaginando a experiência que essa galera aqui me assiste tem, de falar assim, cara, eu quero sair do Brasil. Como é que é o processo? Porque eu lembro da minha própria experiência, de você falar, eu quero sair do Brasil, até você chegar na possibilidade de morar num outro país. Porque parece muito distante, parece uma parada assim, mano, isso é uma coisa pra alguém que é muito rico. Eu não tenho essa capacidade, não é pra mim, pra quem não é muito rico, por exemplo, como eu não era muito rico, tá ligado? Como eu também não, tipo, total. E, tipo, assim, a primeira coisa que eu acho, eu não sei você, a primeira coisa que eu fui buscar foi formas de intercâmbio. E aí, tipo, fui até no salão de estudante em São Paulo e tudo mais, cara, e eu via que eles estavam cobrando 11 mil reais pra passar quatro semanas nos Estados Unidos, entendeu? Eu falei, isso daqui é completamente inviável. Pra você não dava? Não dava. Aí eu falei, não, vou ter que ver, descobri outros canais no YouTube e tudo mais. E aí eu entendi, ah, beleza, é assim que vai pros Estados Unidos. Comecei a fazer o meu próprio corre, assim, sabe? Tipo, comecei, é, percebi que não dava mais pra ficar na minha zona de conforto. E fui lá e trabalhei, peguei qualquer emprego que apareceu na minha frente e comecei a juntar meu dinheiro com o único propósito de sair do Brasil. E aí eu descobri que os imigrantes vinham pra cá, que vinham aqui e tudo mais. Aí você foi descobrir esse mundo de imigrantes. Exatamente. Você já tinha, então, quantos anos? Tava ali, provavelmente, uns 16, 17. Isso é lá, então, qual ano? Tem 23 agora? É. Pô, eu sou ruim de matemática, cara. Somos dois. Cara, deixa eu falar, faça umas contas aí. Mas eu imagino que o YouTube já tava acontecendo, né? Tava. No meu caso, quando eu falei que eu queria ser do Brasil, eu tinha 21 anos. Foi logo depois de eu visitar a África do Sul, voltar pro Brasil e falar, cara, eu quero ser desse país, não quero morar aqui. Já tinha terminado minha faculdade, tava trabalhando no banco, tava estável financeiramente. Mas não era, eu trabalhava no banco, era um assalariado, tá ligado? Aí eu fui pra internet, mas naquela época eu não tinha um YouTube, assim, era 2012, mais ou menos. O YouTube já existia, mas ele não era como era hoje, entendeu? A galera tava falando de outras coisas e eu não sacava essa parada de usar YouTube. Então eu lia fóruns, cara, e via a galera falando de mochilão pelo mundo, nomadismo digital. Foi ali que eu tive a primeira o contato com esses termos, que aí eu decidi que eu queria ser do Brasil e fazer um mochilão pelo mundo mesmo. Então pra mim foi um pouco diferente essa descoberta, entendeu? Aí meio que eu caí nos Estados Unidos por acaso, quando eu saí pra ter essa experiência fora, mas eu nunca saí estruturado igual você que falou, eu quero morar fora, assim. Sabe, eu saí meio que no susto. E aí eu tenho percebido, Felipe, que a galera que fala no Brasil, que é da sua idade, você tem 23 flores, né? Mano, a galera tá, assim, sabe, tá desanimada com o Brasil. Cara... Desanimada com o Brasil. E tipo... Parece que só piorou depois da nossa... Literalmente, cara. Foi só assim, foi declínio total, entendeu? A gente tá vivendo aí, inclusive, um momento muito delicado em questão política, sabe? Onde, tipo, eles literalmente estão fazendo políticos como deuses ali, entendeu? Parece que não entenderam. Parece o campeão grego, né? Uma parada sinistra. Exatamente, cara. Eles não entenderam que ainda não dá certo, entendeu? E tipo, eles realmente estão tomando, sabe? Enfim. A polarização. Eu acho que esse é um fenômeno mundial, essa polarização que a gente tá vivendo. Mas em especial no Brasil, porque a gente vê, como é endêmico, né? No Brasil, essa coisa de idolatria a políticos. Isso agora tá mais aforado. Mas você tem os dois extremos e não tem mais pessoas sensatas. Tá todo mundo lá muito louco pra um lado ou muito louco pro outro. A galera falando de pegar arma de um lado pra matar o outro. Exato. Cara, quando eu comecei a ver essas coisas, eu falei assim. Bicho, graças a Deus que eu saí do Brasil antes disso. Mas eu fico pensando, essa molecada que tá lá agora, me assistindo o pai de família também, adultos, que eu acho que aí fica uma situação mais difícil ainda. Eles têm um nível de consciência maior. Assistindo a gente e falando, meu, eu preciso sair desse país aqui. Tudo que esses caras estão falando é verdade. Eu tô sentindo isso e muito mais e quero sair daqui. E não vejo também como, porque o dinheiro também parece que vai acabando. Tá cada vez mais difícil de se ganhar dinheiro lá. Mas o jovem em especial, o cara tá indo embora de lá, cara. E eu queria te perguntar, você como jovem vivendo aqui, qual é a sua sensação real, cara? Dos desafios que você tem aqui nos Estados Unidos de vida? Porque você tá morando aqui há quanto tempo? Três anos. Três anos. Vou mudar a pergunta. Tem valido a pena? Se não tem valido a pena, você ainda acha que pode valer a pena? Sabe? Como é que foi essa sua experiência até aqui? O que você pode compartilhar pra quem quer sair? E o que você pode compartilhar sobre o que você espera pelo futuro? Sobre o futuro, entendeu? É uma opção voltar pro Brasil, não é? Fala um pouquinho sobre isso aí. Então, no meu caso, não seria uma opção estar voltando pro Brasil. Simplesmente porque depois que você vive a vida aqui, você entende primeiramente que os Estados Unidos não é fácil. Entendeu? Que você vem pra cá, você vê a galera até no Instagram, pode mostrar um negócio bonito, até qualquer coisa pode mostrar. Não é do jeito que mostram, né? Exatamente. Não é assim, cara. Aqui é muita... Cada dia é uma batalha diária, todo santo dia. Como eu já tinha até falado no meu canal, que aqui todo dia é segunda-feira, entendeu? O tempo passa até mais rápido. Cara, interessante. Todo dia é segunda-feira. Exatamente. Nunca pensei nisso. Tipo, é muito bizarro isso, sabe, cara? A galera acha que aqui é moleza e tipo, aqui não é. Aqui é a terra da oportunidade, só que assim, você cai um monte de vez, entendeu? Você só tem mais oportunidade. É a terra da oportunidade, mas ela tá muito escondida, né? Exatamente. Cara, você tem que garimpar demais pra achar essas oportunidades. Ela fica dando árvore, né, mano? Exatamente. Mas é, aí a expectativa é essa, é continuar aqui e... Mesmo com essa dificuldade, você não... Me fala das vezes que você já pensou em voltar para o Brasil. Porque todo mundo já... Quem nunca? Não é às vezes. É o negócio semanal, entendeu? De pensar assim, tá? Crise de fé, né? Cara, e é aquilo. Tipo, por exemplo, na primeira... Eu já falei isso no meu canal também. As primeiras vezes que você chega aqui, tipo, a primeira comemoração que veio foi o Dia das Mães. Entendeu? E você fazer uma chamada de vídeo... Já tá um baque, né? Caramba. Tá ligado? Você não poder dar um abraço e tudo mais, você cantar parabéns para a sua especial mulher no chamado de vídeo. É um negócio que pega muito forte. Então você tem que ter a cabeça muito boa para estar aqui, entendeu? E tipo, é complicado. Mas no Brasil você tem uns problemas que lá não tem essa de você ficar procurando. Você fica tentando sair e parece que você se afoga mais nos problemas. Enquanto aqui, eles são difíceis de resolver, mas eles são solúveis, entendeu? Lá no Brasil é complicado. Então você tá dizendo aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos você tem problemas, mas você tem escolhido enfrentar os problemas dos Estados Unidos por enquanto. Você pode mudar de guerra também no futuro, né? E outra, aqui os problemas são às vezes até maiores, entendeu? Até maiores. Por conta de você estar sozinho, por conta de você não ter seus amigos, por conta de você não ter sua família. Você vivia com a sua família no Brasil? Total. Você morou sozinho? Não, eu saí direto deles pra nada. Nossa, cara. Isso aí é legal a gente bater um pouco nessa tecla, porque a molecada que tá vindo é jovem. Muitos deles, bicho, nunca trocaram a própria fralda. E assim, talvez essa é a sua situação. Cara, quais foram as dificuldades que você encontrou? Você já sabia fazer uma comida? Você já sabia fazer um arroz? Você pode perceber com a estatura do baita aqui que já com a comida a gente não tem nenhum problema. Uma coisa, esse cara tem um canal no YouTube que é recém-criado, inclusive o link tá aqui na descrição. Então se você tá gostando desse bate-papo e se você quer conhecer um pouquinho mais sobre ele, fala do seu canal um pouquinho. Como é que é o nome do canal? Cara, o nome do canal é Balu Eua e eu já tô aí trabalhando nele faz uns 3 meses e tipo, tá sendo bem legal. Eu faço, mostro um papo sério do que é, é papo reto, verdadeiro do que é a vida nos Estados Unidos. Então vai lá que tá ficando cada vez melhor. Link aqui na descrição. Vai lá, fala aí. E então, tipo, com comida a gente já não teve problema, obviamente. Mas é, sei lá, a gente teve outros momentos assim de, por exemplo, você tá passando por coisa na sua cabeça assim, sabe, de se duvidar, de se questionar na verdade, né, sobre as coisas. E tipo, não é a mesma coisa você falar pela chamada de vídeo ou qualquer coisa do tipo. E dentre outras coisas, por exemplo, como eu sempre morei com a minha família, resolvi problemas burocráticos assim, sabe, é complicado. Então eu ligava com o meu pai e falava assim, pai, tipo, como é que eu faço um bagulho do carro aqui, entendeu? Como é que eu corro atrás desse negócio? É um negócio que eu não tinha essas conversas no Brasil. Até porque lá eu falava, quando é que eu vou ter um carro, entendeu? Mas tipo, aqui eu perguntava, eu ligava pro meu pai e falava, pô, que negócio é esse que eu tenho que registrar? Eu tenho que pagar uma taxa pra registrar o carro. Cara, você veio cru mesmo, né? Total, véi. Total. A sorte é que eu já sabia fazer comida e lavar minha roupa, porque o resto, cara, foi tudo aprendendo sozinho. Você teve que aprender tudo do zero. Caramba. E você teve anseios, medos, vontades de ir embora? Total. Qual foi a primeira vez que você falou assim, meu, acho que eu vou embora? Você já tinha quanto tempo nos Estados Unidos? Eu acho que já com um ano, né, na pandemia. Na pandemia. Na pandemia, você bate aquele negócio onde tudo deu errado, onde você tá desamparado. É, sozinho. É, onde você vê conversas do governo que vai ter ali um stimulus check, um negócio assim pra receber. Mas não pra você. Mas pro imigrante, não, cara. E você fala o que que eu faço. Nossa, cara, caramba. E aí, tipo, é um momento que eu falo assim, pô, será que eu volto pro Brasil? Aí o pessoal me manda um negócio lá falando que a gasolina tá 7 reais. Que o arroz tá não sei quanto. Aí não sabe se você fica com medo ou com desespero, né? Exatamente, cara. É tipo, escolher o fogo à frigideira. Não tem jeito. Poxa vida, caramba. É, eu imagino isso, cara. Eu acho que essa pandemia, ela veio pra trazer muita reflexão pra muita gente, né, Felipe? E a gente que tá vivendo aqui nos Estados Unidos, longe de tudo, de todos, assim, é fogo dizer isso, mas infelizmente, vocês que estão aí do outro lado da telinha, nunca poderão entender o sentimento de se viver isso que a gente tá passando pra vocês, enquanto vocês não estiverem aqui. Infelizmente, eu tenho que dizer que só você vai poder vir pra dizer se pra você vai ser da mesma forma ou não vai. Porque também essa coisa não é uma coisa que cabe pra todo mundo, né? Tem gente que tem umas dificuldades, tem pessoas que tem outras. Tem gente que tem dificuldade com o emprego quando chega aqui, porque não se adapta em fazer um trabalho que ele não fica preso na vida. Tem gente que tem dificuldade com a cidade da família. Tem gente que tem dificuldade com a cultura, que o cara não consegue se encaixar. Tem gente que tem dificuldade com a língua. Quais foram as suas maiores dificuldades, assim? O que você acha que mais pegou pra você? Cara, dificuldade, eu acho que foi no quesito de entender que aqui a galera tá bastante focada, tipo assim, você acha que vai chegar aqui e você vai fazer amigos rápido, que você vai fazer... Boa, boa. Você vai ter as pessoas perto de você muito rápido ali. E não é, porque aqui a galera, a galera que já veio pra cá, tá com o propósito deles ali, entendeu? Tá com o trajetinho deles. Eles não vão desviar pra poder fazer suas coisas. Tipo, a galera acha que vai chegar aqui e alguém vai pegar eles pela mão e falar assim, ó, vem aqui que eu vou te apresentar esse emprego aqui. Vem aqui que eu vou te apresentar esse negócio aqui. Não é assim que vai rolar, entendeu? Interessante. A galera, tipo, tem essa ideia muito errada. Um problema muito grande também, além disso, é o... Às vezes, até pelo próprio ego, né? Às vezes, um imigrante que tá querendo vir pra cá e acaba indo trabalhar, ele não... Ele era um doutor lá no Brasil e vem pra cá e o cara fala assim, viu? Bota esse macacão aqui e faz esse insulation nessa casa aqui que você vai ficar pinicando inteiro. Cara, isso é muito doido. Eu acho que... Isso é uma das coisas que mais pega aqui. É você se quebrar em mil pedaços e tentar, com os cacos, reconstruir alguma coisa. Porque, basicamente, é isso que você vai ser quando você se tornar um imigrante. O cara que se desconstrói pra se construir. E aí tem uma questão. Às vezes, essa construção, ela é gradativa e, muitas vezes, ela demora muito tempo pra acontecer. Eu tô no meu quarto ano de Estados Unidos. E eu começo a pensar que eu estou partindo pra o meu novo ser, que eu reconstruí durante todo esse período, agora, cara. Agora, com quatro anos indo aí pro quinto ano. Aí que eu começo a pensar, cara, peraí, eu acho que já dá pra eu colocar um pé no chão aqui pra dizer que vai funcionar, sabe? Porque até então foi muita e muita porrada, muito medo, muitos anseios. E assim, hoje, se você voltar pro Brasil com três anos de América como você tem, você pode ter certeza. Você não volta o mesmo, cara, que você veio pra cá. Não volta. E você, eu tava falando com a Daniela, que ser imigrante já está num limbo de você não se entender mais, cara. Você tem dúvidas sobre muitas coisas. Porque, ao mesmo tempo que, muitas vezes, você pensa em voltar, você tem medo de voltar também. Exatamente. É uma coisa que meus amigos me passam muito. Essa angústia de, eu tenho vontade de voltar às vezes, mas eu tenho medo de voltar e ser pior do que o que eu tô vivendo aqui, entendeu? E no meu caso, ainda, nenhum medo. É a certeza de que eu vou me arrepender, cara. Exato. Sabe? É tipo, é ir pro Brasil e eu... Você tem essa certeza? Eu tenho a absoluta certeza de que eu vou me arrepender, entendeu? Porque eu já saí com o propósito de esse país não é pra mim. As oportunidades que eu tenho aqui, não é o que eu tô buscando, entendeu? Eu quero, tipo, porque a partir do momento que eu pisei, o imigrante, a partir do momento que ele pisa aqui, ele literalmente se torna outra pessoa. Quando você for se reconstruir, se desconstruir totalmente como ser humano, acontece aqui. Porque no meu caso, ainda, que eu saí, tecnicamente, achava que era um adulto, mas saí uma criança. E quando eu cheguei aqui, tive que lidar com esses problemas de adulto. Com 19 anos você chegou lá. Com 19. Eu literalmente saí de tudo, tendo que me preocupar com coisas, sei lá, ir pro meu trabalho no Brasil e tudo mais. Mas era só. Quando eu cheguei aqui, eu tinha que me preocupar. Eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que pagar meu seguro de carro, eu tenho que pagar tudo que eu tenho que fazer. Tem que fazer a vida acontecer. E eu tenho que fazer a vida acontecer, entendeu? Agora eu não posso simplesmente chegar e falar assim, ah não, eu vou ficar de boa aqui, que as coisas vão acontecer, entendeu? Não cai do céu, né? Exatamente, você tem que correr atrás e isso daí é um negócio que te transforma no outro. A independência que você ganha aqui é maravilhosa. Exatamente. É uma terra que mana leite e mel, mas definitivamente não é uma terra que cai o maná do céu sozinho na sua mão. Literalmente. Você tem que encontrar esse leite e mel aí, né? E às vezes é na porrada. E às vezes é na porrada, é na porrada. Então assim, ó, dá esse passo pra aceitar que agora isso aqui é a sua casa e você quer morar aqui pra sempre. Por exemplo, saindo às vezes do visto de estudante, que é um visto que muita gente usa pra testar o país, pra sentir se gosta, aprender a língua, pra um visto de trabalho, traz essa tranquilidade. Um pouco dessa tranquilidade. Eu fiz isso, hoje eu tenho autorização de trabalho, autorização de viagem. A minha vida começa a virar o normal agora. Porque até então não é normal. Não é normal. E a galera pensa muito, eu acho que eu até vi isso num vídeo que você fez com uma moça de Nova York esses dias. E é que a vida literalmente aqui, cara, você chega e beleza, você pode, você já vai comprar seu carro, você já vai fazer todos os negócios, você vai comprar seu celular do ano. Tranquilo, mas a sua vida acontece depois de uns três anos, tá ligado? De muita batalha, de se ferrar demais, entendeu? De muitas vezes duvidar. E a galera que desiste antes disso, é o momento que se arrepende no Brasil, entendeu? Porque você tem que passar por isso pra você se tornar mais forte, cada vez mais forte de mim pra cá, entendeu? Você manter firme em Deus, entendeu? Porque nessas horas é a única coisa que você tem e ir, entendeu? É, eu vejo que a minha vinda, a minha saída do Brasil fortaleceu muito a minha fé. O meu apego às coisas espirituais, especialmente nesse momento pós-pandemia. Eu nunca, cara, tive dúvida de que eu não queria voltar pro Brasil. Eu nunca penso, passou pela minha cabeça assim, acho que eu vou voltar, acho que é hora de voltar. Nunca, mesmo agora com o nascimento da minha filha, não passou pela minha cabeça que eu queria voltar pro Brasil. Mas eu ter feito esse movimento de sair do visto de estudante pra um visto de trabalho, mudou o jogo pra mim. Porque se eu tivesse ficado com o visto de estudante, eu acho que eu não tava mais aqui nos Estados Unidos, cara. Porque pra mim já tinha dado, assim, a vida que eu tava levando ali como estudante. Porque é uma vida que você é, mas também não é. O cara que deixou o documento vencer, ele tem uma vida mais digna do que o cara que tá com o visto de estudante aqui. Porque você é um residente temporário com intenções permanentes. Isso não caso, entendeu? Um cara que tá sem status, ele é um imigrante permanente com intenções temporárias, entende? Muda o jogo, inverte. Então, esse é um ponto. E como ficar sem status nunca foi uma opção. Pra mim, o que eu fiz foi, eu preciso entender uma maneira de trazer essa paz que eu preciso pra me estabelecer num lugar e falar que esse lugar é meu. E aí, foi onde eu apliquei o encarpe pra minha esposa, que ele não aprovou, pode ser negado. Mas já me traz um pouco de paz de saber que eu tô tranquilo nesse sentido de, pô cara, agora eu sou temporário, mas com intenções que são um pouquinho mais de longo prazo. Com certeza. E esse deveria ser, tipo, a meta de todo mundo que vem pra cá, só pra ter essa paz de espírito. Porque até então você tá vivendo uma locomotiva de, cara, de problema, de acabar com você, de te envelhecer mesmo no quesito de... Literalmente envelhecer. Literalmente, cara. Tipo, te fazer mal, assim, porque nessas reviravolta burocrática nos Estados Unidos, entendeu? Que é um país que te dá as oportunidades de mal, o meu tempo ele quer te espirrar daqui, entendeu? Então, tipo, é isso. Se agarra e vai. Então, é, cara, o que você tem de arrependimento aí que você pode falar pra galera que de repente pode ajudar alguém a não cometer os mesmos erros que você? Tem alguma coisa que vem à sua cabeça que você fala assim, eu teria feito isso aqui diferente? Hum, eu acredito que, pô, não confie num dealer ordinário. Já começa por aí, entendeu? Pra você não tomar gol pra cá. Mais um brasileiro que tomou um pau de dealer aqui. Exatamente. Sério, dealer é o cara que vende carro aqui. Exatamente. Que vende de carro, é um car dealer. Cara, sei lá, eu acho que a galera aqui, ela tem que, por exemplo, teve um período muito difícil, onde eu não tava, eu tava literalmente sozinho e você tá aqui no, no, na correria louca dos Estados Unidos de novo com aquele fato de ser todo dia uma segunda-feira e você se afasta das pessoas, meio que assim, sabe? E tipo assim, cara, é excepcional você pegar, assim, um fim de semana e encontrar alguém que você gosta, entendeu? Sair com as pessoas, fazer alguma coisa porque senão você vai ficar doido, entendeu? Tinha uma pessoa próxima a mim que falava direto pra mim, cara, você precisa sair com alguém, velho, entendeu? Porque eu não sou muito do, eu não saio pra balada, pra essas festas, não sei o que, eu sou muito caseiro, muito tudo mais. E tipo assim, ele falava, saiba aqui senão você vai ficar doido. E eu tava pra ficar doido. Imagina. Literalmente até que chegou um amigo, que eu conheci minha namorada e tudo mais e assim, foi um momento de virada, assim, que eu falei, ah, tá, até então, até esse momento eu acho que eu não tava vivendo aqui. Entendeu? Porque eu tava meio que só existindo por aqui, assim. Exato, e tem uma grande diferença entre viver e existir. Ah, e o propósito, e o propósito, cara, porque o seu propósito lá no Brasil era muito forte, eu fiz de tudo pra estar aqui, entendeu? Eu fiz de tudo, eu falei, eu vou trabalhar nesse serviço aqui, eu vou descarregar esses móveis aqui, eu vou fazer tudo isso aqui, não quero saber, mas eu vou cumprir a minha meta de ir pra lá. E quando eu cheguei aqui, eu falei, tá, eu cheguei. E agora? E agora. Você focou muito na vinda, mas não no plano de longo prazo. Até porque também é difícil você fazer plano de longo prazo estando no Brasil, né, mas eu acho que agora com tanto canal no YouTube, com tantas pessoas passando informações verdadeiras, como o Felipe tá passando no canal dele, porque tem canais e canais, cara, tem um canal que vai simplesmente querer que você visualize ele e deixe ele famoso, e tem um cara que vai querer do fundo do coração te passar uma verdade, e se isso trouxer algum tipo de benefício monetário, por exemplo, ok, tem essa grande diferença, mas com esses canais é possível que você consiga planejar um pouquinho mais adiante, né. Não apenas chegar aqui, mas beleza, eu cheguei lá, eu vou fazer o quê? E é isso que eu tenho que tentar, eu tento passar pra galera de se planejar, entendeu? Exato, e tipo, por exemplo, a galera, quando você fala assim, mano, os Estados Unidos aqui é difícil, os Estados Unidos é complicado, o negócio, a galera fala, pô, então por que você não votou pro Brasil, então vai ficar reclamando do país, assim, não, mano, calma, tipo, abaixa sua arma, né, assim. É, eu venho em paz, né, cara. Exatamente, aqui tem todos esses problemas, eu tô te passando, pode ser os problemas, mas eu não troco isso aqui por nada, entendeu? Eu não voto pro Brasil, cara, não adianta, não tem algo que muda. É o que eu falo pra eles também, é só uma forma de você entender que aqui também tem problemas, mas é você saber que você tá vindo pra uma guerra, e você já saber de antemão quais são as batalhas que você vai ter que lutar, porque assim você pode treinar, você pode se preparar, você pode trazer as armaduras que você vai precisar pra enfrentar isso aqui e vencer essa guerra, porque eu tô no caminho de vencer essa guerra, e eu acredito, cara, primeiramente que eu vou vencer essa guerra pra poder vir aqui fazer um vídeo pra falar pra vocês, guys, venci essa guerra, agora eu tô, tô aqui, vou fazer, ó, ufa, tô aqui, e todo mundo tá indo nessa mesma direção, né, a gente precisa entender que somos todos pessoas com o mesmo objetivo e estamos apenas tentando nos ajudar, né, cara. Então, é isso aí, hold your, como é que é, hold your horses, né, que a galera fala aqui, baixa suas armas aí, segura seus cavalos, que a gente tá aqui pra ajudar. Felipe, prazerão te receber, irmão, obrigado por participar do vídeo aí. Vamos gravar um vídeo pro canal do Felipe também, que esse vídeo vai estar na descrição, então assiste lá, dá uma força, deixa lá um like no vídeo do canal dele, se inscreve, esse aqui vocês falam se vocês quiserem, porque daqui a pouco nem tem mais canal também, mas no Felipe ele tá começando agora, cara, então é um moleque que tá com toda a garra, toda a energia pra trazer informações interessantes pra vocês, vão lá, se inscrevam, e é isso aí, quer dar tchau pra galera aí, fica à vontade, cara. Galera, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, inclusive agradecer ao Oliver, que tipo assim, a galera pode ter visto naquele vídeo antigo, mas realmente, você tá falando que vai ganhar essa guerra, mas mano, você tá indo batalha por batalha vencendo, inclusive na mudança de visto, foi pro F1, foi pra tudo, igual, e eu fui indo na mesma batalha, e foi graças a conhecer o seu canal e tudo mais, então essa oportunidade que você tá me presenteando aqui é incrível, eu só tenho a agradecer. Tamo junto, montão. Valeu, galera. Tchau.